Música Neguinho favelado, elegante, largado No toque da nave, desabilitado De meio a tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impinam o rabo, de golfão rebaixado E no teto solar é fumado pro alto Bico fala que vem no afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado e o Nike de mil malandreado De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em Brasa nos baile lotado De Tomeu Lacoste, cortando São Paulo Esquece em Brasa Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós e elas Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e várias Chama que tá teno Tá legalizado Tá legalizado Maloqueiro E as partes Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e várias Menos Menos Nego em favela Delegante Largado no toque da nave Desabilitado De meia tá dando trabalho E as cavalas sem caps Impro no rabo De golfão rebaixado E no teto solar é fumado Pro alto Bico fala que vem no afogado Pego um todo relógio Botado da loira do lado O canque exalado E o Nike de mil malandreado De tome ao lacoste Cortando o São Paulo Esquece em braça No pele voltado De tome ao lacoste Cortando o São Paulo Esquece em braça Chama que tá teno Tá legalizado Nós e nós e nós E elas Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e várias Chama que tá teno Tá legalizado Maloqueiro E as partes Três de avirado Chama que tá teno Tá legalizado Nós vai rock e várias Várias